A ideia do encontro é fortalecer os laços entre os países e aumentar os investimentos na área de infraestrutura, serviços financeiros, comércio e finanças verdes, que são investimentos em projetos que ofereçam benefícios ambientais. Em 2016, foram 16 bilhões de libras movimentados no comércio entre os dois países. Desse total, 4 bilhões foram exportações para o Reino Unido. Além disso, houve um aumento de 30% no número de empresas brasileiras no país em relação a 2015. O ministro britânico Philip Hammond afirmou que o Reino Unido já é um grande investidor do Brasil e que a ideia agora é realizar parcerias que beneficiem as duas economias. Meirelles destacou ainda que o cenário econômico brasileiro está mudando e se estabilizando, o que facilita a aproximação entre os dois países. O Reino Unido é um parceiro importante do Brasil e certamente ou será agora neste momento em que a economia brasileira retoma a sua trajetória de crescimento em consequência de investimento e ao mesmo tempo em que abre oportunidades bastante substanciais de investimento na área de infraestrutura.